Vou usar 1ml de texto, 500 calorias de déficit calórico, vou manter massa muscular? É uma boa pergunta, boa pergunta, vai depender muito da sua genética. Tem gente que perde massa numa velocidade incrível, é algo descumunal. E tem pessoas que tem a tendência de manter mais massa magra. Então isso aí, cara, é assim, quando você entra em dieta, pra você conseguir manter sua massa e mandar embora sua gordura, é um trabalho de anos pra você conseguir acertar a mão. E mesmo assim, atletas profissionais às vezes erram a mão na dieta. Aí chegam na competição menor, chegam murcho, porque é justamente nesse momento que você precisa ter o conhecimento do seu corpo. E a individualidade biológica é foda, é de ser humano pra ser humano, isso aqui complica tudo. Obrigado.